DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Decidi escrever um verso diferente Passar prosperidade menino que é valente Eu lembro sim de todos que estavam no meu dia Não é seu fim, vamos que vamos que o futuro tá à vista Vale apenas sonhar, então cruzão corre atrás Sem a barreira aprontar tu serás O invicto, muito passado, valioso Riqueza não é só ouro, tem conforto Sendo ricos, mais poderosos Deus não controle de tudo Nesse universo obscuro, sem dilúvio Assim eles é mais que tudo Meu parceiro não é dinheiro, é soltação verdadeiro Pra me libertar a paz dos amigos que é do gueto Vida estranha com piranha no final noite na cama Pra que isso? A vida dá, depois te arranca precipício Menino, olha o que canta mano Só vejo e falo e as verdades não se espanta No final você viria, mas não ouvia Só a mãezinha, aquela que pra tu é sua rainha Já foi nessa e você ainda tá nas esquinas Não interessa, o bom é dar, volta por cima Lembranças vai e vem, como não lembrar Um dia eu canto e deixo a tristeza pra lá Minha velha foi a luz da minha vida Depois de sua morte, dei a volta por cima Decidi escrever um verso diferente Passar prosperidade, menino que é valente Eu lembro sim, de todos que estavam no meu dia Não é seu fim, vamos que vamos que o futuro tá à vista Vale a pena sonhar, então cuzão corre atrás Sem a barreira aprontar tu serás O invicto, muito passado, valioso Riqueza não é só ouro, tem conforto Sendo ricos, mas poderoso Deus não controle de tudo Nesse universo obscuro, sem dilúvio Assim eles é mais que tudo Meu parceiro não é dinheiro, é soltação verdadeiro Pra me libertar a paz dos amigos que é do gueto Vida estranha com piranha, no final noite na cama pra que isso A vida dá, depois te arranca precipício Menino, olha o que canta, mano Só vejo falha e as verdades não se espanta No final você viria, mas não ouvia Sua mãezinha, aquela que pra tu é sua rainha Já foi nessa e você ainda tá nas esquinas Não interessa, o bom é dar, volta por cima Lembranças vai e vem, como não lembrar Um dia eu canto e deixo a tristeza pra lá Minha velha foi a luz da minha vida Depois de sua morte, dei a volta por cima Lembranças vai e vem, como não lembrar Um dia eu canto e deixo a tristeza pra lá Minha velha foi a luz da minha vida Depois de sua morte, dei a volta por cima DJ Ruivo El Fenômeno O Terror dos Modinhas Tchau, tchau.